Ele não pode atender. Mas eu preciso falar com ele. O doutor Otávio Jordão está muito ocupado. Eu sinto muito. A mim, ele tem que atender. É urgente. Minha senhora, por gentileza. Doutor Otávio, boa noite. Eu sou a Dinah Toledo Dias, irmã de Alexandre Toledo. Ele foi preso hoje de manhã. Está sendo acusado de assassinato, mas ele não é culpado. Foi um acidente. Me indicaram seu nome como a única pessoa capaz de poder salvá-lo. O Alexandre é uma criança. Ele é bom. Ele é bom. Ele jamais mataria alguém de propósito. Eu sei que o senhor tem filhos. Em nome do amor que o senhor tem por eles, eu lhe peço. Defenda o meu irmão. Se depender de mim, ele vai apodrecer na cadeia. Apodrecer na cadeia? O senhor está falando da vida de um homem. Minha senhora, o seu irmão eu não conheço. Mas o homem que ele assassinou era um homem, acima de tudo, honrado. E muito amigo meu. Mas ele não teve intenção. Foi uma fatalidade. Foi roubo seguido de crime. Nós estamos falando de uma pessoa que, além de assassino, é um ladrão. Ele não roubou nada. Porque não teve tempo. Fugiu. O senhor está enganado. O senhor está enganado. Eu tenho certeza que se o senhor conhecesse o Alexandre, mudaria de ideia. Ele não é um ladrão. Ele não é um criminoso. O senhor tem que defender o meu irmão. A senhora me dá licença. Dona Miriam, por favor, acompanhe a dona Dinah até a porta. O senhor está renegando o juramento que fez. Eu não vou impedir que o seu irmão se defenda. Eu só estou me reservando o direito de não defendê-lo. Como é que o senhor pode falar assim de um menino que tem a vida inteira pela frente? Alexandre, para mim, é como se fosse meu filho. Passe bem. Minha senhora. Se todo dia aparecesse uma cliente como essa... Ela queria que eu pegasse a defesa de Alexandre Toledo, a irmã do assassino. Doutor, agora não é a hora de ir em si, meu irmão. Vai, vai, vai. Você sabe eu falar, hein, companheira? Alexandre. Calma, peraí. Alexandre, meu irmão. Escuta o que eu tenho para te dizer. Eu sei como você está se sentindo, mas acredita em mim. Foi melhor assim. Eu prometo, Alexandre. Eu vou arranjar o melhor criminalista do país. Fora daqui. Fora daqui. Os dois. Vocês não valem nada. Vamos para a del... Calma, calma. Espera, espera. Cachorro, dedo duro. Eu podia estar bem longe daqui. Me armar nessa cilada, eu caí que nem um patinho, né? E você, você fica me enrolando. Me enrolando até ele chegar para me entregar para a polícia. Aí pronto. Caí na ratoeira. Estou aqui dentro. Calma, Raul. Quem tem o direito de tamagoado e inserido aqui, só um goleiro. Quem é que está aqui, sua mamãe? Quem é que está aqui, sua mamãe? Quem é que está aqui, sua mamãe? Minha mamãe? Calma, sua mamãe. Calma. O Raul está certo, cara. A sua reação não precisa ser outra. A gente está do teu lado. E eu vou arranjar o melhor advogado para você. Confiar. Fora daqui. Fora daqui. Fora daqui. Os dois. Para fora. Para fora. Dedo duro. Fora. Tira esse cara daqui. Dedo duro. Fora. Fora. Fora daqui. Fora.